Oi, oi gente, bom dia, sexta-feira, estou indo pra Orlando com a minha mãe Gente, abri uma loja em Orlando de bijuteria brasileira que eu tô animadíssima pra conferir Chama Unique Brazilian Jewelry e fica no Flor da Mall As peças que eu tava vendo no Instagram são maravilhosas, vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá Aí a gente tá indo no shopping lá e também vou ver uma amiga depois Enfim, vou passar o dia em Orlando hoje, depois eu volto Aí tem jantar, né, sushi hoje Ai, tô animada, gente, eu tô viciada em sushi, quem diria, né mãe? Quem diria? Fala aí pra galera, um oizinho Pô, eu adoro você nos vídeos Oi, gente, bom dia Gente, ainda não convenci minha mãe a fazer vídeo comigo, mas ela vai fazer, né? Um respondendo perguntinhas Não sente nada Mãe, por favor, ela vai, ela vai, gente, sério, aguardem Eu sou muito tímida pra essas coisas Tímida, mas a gente fala nos vídeos, né, atrás, engraçado Ah, mas é rápido, né, uma coisa assim, pá Eu só observo Mas estamos indo agora, o dia tá perfeito, gente E eu tô usando um look bem colorido hoje Ó, essa blusinha aqui da Shein Shine O tecido dela não é muito bom, não Mas... Fala, Shein É Shine, Shein, não sei como fala Enfim Não é muito bom o tecido, porém acho ela bem colorida e bonitinha Dá pra saber usar E aí o meu short da Forever 21 Que eu comprei um tempo atrás também, que ele é meio pastel Cor pastel É, verde pastel, né, que chama Mas é isso, gente, estamos indo pra Orlando agora Já estamos no trânsito, tá gostosinho Gente, 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 tô aqui, né, indo pra Orlando Tem um Reels meu que tá pertinho De bater um milhão de views, gente Um milhão É muita gente Tá quase Doze... Meu Deus do céu Tá 9.999,988 Gente Gente, um milhão de pessoas Viram... Nossa, que susto Fiquei desanimada Viram... Um milhão Um milhão Um milhão Um milhão De views Dá pra ver, não dá Calma aí, gente Um milhão de views Gente, bateu, bateu, bateu Um milhão De views Liguei aqui no Florida Mall Já estou aqui, ó Na Unique, gente E essa é uma loja que abriu aqui Que vende Brazilian Jewelry E tem cada coisa linda A loja em si Olha isso, gente Coisa mais impecável Sério, eu tô apaixonada em tudo Olha as peças, gente Esses colares aqui Que tem em cabeça Não tem um J A moça falou que sai muito Aí eu vou voltar Próxima vez Mas, ó, tem um J grande Ai, gente, é muito lindo Olha esse brinco aqui, gente Que perfeição Esses coraçãozinhos aqui, hein Ai, que coisa linda E olha essa decoração Ah, não, gente Olha isso Para Que coisa mais linda Viemos aqui no Roca Olha que delícia Suco de abacaxi Minha mãe pediu o de limão É, pediu limão E pedimos pastéis, gente Né, Levantes? Olha que delícia, gente Dieta como, hein? Dieta foi, ó Pro brejo Galera, almoçamos Agora estamos voltando Pra Tampa A gente falou Vamos voltar a ser Vamos pegar trânsito Nada a ver, né Porque Orlando, gente Tem trânsito Literalmente todas as horas do dia Sério São quase duas Quase três horas E já tem trânsito Olha que belezinha Então, assim Se é o seu sonho Morar em Orlando Repense E eu não moro em Orlando Porque, gente do céu Tá ficando caótico isso daqui Tá tenso Então repense, galera Porque é trânsito Pra tudo quanto é canto Isso é porque as fronteiras Ainda não abriram Isso é porque não tem turista aqui Muito turista, né Então, assim Quando tiver Minha gente do céu Vai parar tudo A famosa orelhinha do Mickey Com o trânsito de Orlando Olha isso Gente, tô chocada Tipo, tá parado Meu Deus Ó Essa precisa estar parada aqui Essa ali atrás também está parada Tá uma belezinha, viu Enquanto estou aqui no carro, gente Porque, assim O trânsito não está andando mesmo Tem um acidente ali na frente Ó Coloquei aqui duas peças Que uma delas eu ganhei Na Unique Olha que linda Essa loja que eu fui em Orlando hoje No Flor da Mall É Brazilian Jewelry Então todas as peças lindas do Brasil Gente, tô apaixonada Olha este choker Que coisa mais linda Esse mandala Com minha letra J E aí tem mais, né Quando tiver em casa eu mostro pra vocês Mas, sério Linda E a mãe também fez a festa, né Mãe? E me comprou um crucifixo Enfim Lindo, lindo, lindo Mas eu mostro pra vocês Bem a gente gosta Porque aqui A bijuteria e tudo mais Não é muito bonita Ou é muito assim Carregada E fica preto Porque essa aqui é banhada a ouro 18k Não sei porque Não sei o que você ia falar Esqueci Ah, esqueci o que eu ia falar Tá falando dos Estados Unidos, eu acho Ah, as peças aqui nos Estados Unidos Ou elas são tipo Muito baratinhas Que você vê na sala de Tipo, Claire e tudo mais Que é biju Bem assim Biju mesmo Ou são muito caras É um ou outro E isso daqui, ó É lindo Pelo preço justo, né É, mas eu não acho as peças aqui Assim, bonitas Não é É carregado É muito Sei lá É umas pedras Aquelas pedarias bem feias Bem, sei lá Não sei explicar Não gosto não Então eu tô apaixonada Nessas Depois eu mostro Tem mais coisas Comprei também um brinquinho lindo Quer dizer Eu e compramos, né Porque a gente vai dividir Lindo Mostro pra vocês daqui a pouco Quando tiver em casa Quando tiver em casa, né Gente Que eu não sei que hora eu chegar hoje não Viu Menina do céu Gente do céu Meu popô Tô fazendo alongamento nele aqui Você faz dizer Puxa e solta Sério Porque Ô coisa dolorida Nossa, gente A gente ficou muito tempo Parada do trânsito Saímos de lá Saímos de lá duas horas E agora Vai dar seis Gente, quatro horas Pra ir pra Orlando Pra voltar, né De Orlando Doideira Não tá mais fácil não Não tá mais rápido Tristeza É que também pegamos dois acidentes, né E um fechou a pista Tipo, toda assim Da E4 Mas mesmo assim Nossa senhora Já que a gente falou Vamos morrer mais cedo Pra pegar trânsito Né Agora já não tô nada Já tô nada Aqui, gente Ó, mostrar pra vocês um pouco Das joias Que escolhemos hoje Na Unique Olha que lindo, gente Esse brinco aqui De coraçãozinho Muito delicado Olha isso Verde, água Lindo Esse brinco aqui Que imita a Chanel Coisa mais linda também Deixa eu abrir a caixinha Calma aí A choker Que vocês já viram No vídeo Coloquei ela de volta Aqui na caixinha Esse crucifixo lindo Olha isso Achei a coisa mais linda Minha mãe vai usar muito Eu tava louca Atrás de um desse E aí Essa mãozinha Não sei se o nome É Ramza Vamos, eu não sei o nome Mas a coisa mais linda também Olha, delicado Que só Lindo E aí a mandala Que todos os outros já conhecem, né Que eu mostrei no vídeo pra vocês Com Jota Amei, gente Quem for de Orlando Vai lá conferir a loja Porque tem muita coisa maravilhosa Tem vários tamanhos Tem um maior que esse E um menor que esse Esse daqui é meio, né Do meio, assim Eu amei Achei a coisa mais linda É escolher Aqui a corrente A gente pode escolher lá também Amei, gente Esse aqui foi pra gente da Karina A dona da loja O amor Obrigada, Karina De coração Não conheci você ainda Mas tô louca pra te conhecer logo Quando eu voltar pra Orlando Mas muito obrigada pelo presente Eu estou apaixonada, gente Amei Tem todas as letras lá, gente Então vale a pena conferir Mas enfim Cheguei em casa Finalmente, gente Já ficou muito tempo no trânsito Socorro E eu vou começar a editar esse vídeo Pra vocês Daqui a pouco tem que buscar sushi Jantar Tomar banho E descansar Porque o dia de hoje foi, ó Pauleira Agora nosso jantar, gente Olha que delícia Nossa Que delícia Eu como hot roll Mas, né Vamos que vamos Acabei de jantar, gente E já vou encerrar o vlog por aqui Porque assim, gente Bem vida real pra vocês Tem dia que eu faço muita coisa Tem dia que eu faço muita pouca coisa No caso, foi muito pouco hoje Mas assim, vida real pra vocês, né Tudo que eu fiz mesmo no shopping Foi na Unique Mostrei pra vocês, né O dia a dia E daqui a pouco eu vou dormir E por falar em dormir, gente Uma seguidora minha Mandou um direct esses dias pra mim Falando de como que você dorme cedo Como que você faz Tem alguma técnica, enfim Então vou mostrar pra vocês o que eu uso E que me ajuda muito, né Pra ter uma noite de sono bem boa Aqui, ó Health do iPhone Aí você entra aqui Tem o Sleep E eu coloco o meu Bedtime Ó, de dia de semana Eu vou dormir 10h30 Eu tenho que estar na cama 10h30 no caso E eu acordo 7h da manhã E aí Ele captura aqui Todo o tempo assim que eu durmo Tá vendo? Isso aqui é monthly, né Mas você pode fazer weekly também Por semana Pode mudar também Tá vendo? Você pode colocar um goal O meu goal é pra dormir 8h da manhã 8h seguidas, né À noite Aí você pode colocar aqui também Tipo, olho, por exemplo Hoje é sexta Hoje é sexta Então eu não tenho um horário pra acordar amanhã Então eu desligo Mas isso é muito legal Aí tem várias coisinhas Tipo, do seu sono Enfim Eu amo demais daqui Ajuda super Pra ter uma noção, sabe? Então é isso que eu uso, gente Funciona muito pra mim É bom ficar vendo, sabe O tempo que eu durmo e tudo mais É... Então me ajuda bastante E também eu tô começando a fazer o que, gente? Tipo, quando eu escovo o meu dente Deixo o meu telefone já carregando E eu não toco nele mais Até o dia seguinte Eu tinha mania Escovar o dente Ficar no telefone Vendo coisa e tudo mais E aí eu me despertava É... Então agora eu tô deixando de lado E pego só no próximo dia E tá sendo maravilhoso Então testem aí em casa O que vocês acharam Mas é isso, gente Então boa noite Até o próximo vídeo Tchau! Tchau!